Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, a Ana Paula Rabelo, que é dona do blog e canal do YouTube Declarando Bitcoin, acabou de me mandar aqui algumas atualizações acerca do que a Receita Federal está atualizando nesse momento. Então, vem surpresinha aí pra nós, cripto entusiastas. Bora lá, né? Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações. Então, bora lá. A Ana mandou aqui o texto completo, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, do que ela escreveu a respeito disso, tá? Então, IRPF 2022, Receita Federal Inova, trazendo códigos novos para NFTs e stablecoins. Mas, em resumo, isso daqui... Ah, agora Bitcoin vai ser 81, altcoin 82, stablecoin 83, 88 NFT, 89 token. E o que vai acontecer? A Ana até falou de uma palavra muito bonita aqui no meio. Mais uma vez, vemos o ineditismo da Receita Federal e a busca da mesma, na transparência dos dados a serem declarados. Poxa, Ana, que lindo. A Ana escreveu pra caramba. Ou seja, traduzindo aqui pra vocês, pessoal, Receita Federal quer dinheiro. E agora, eles querem que você especifique tintim por tintim. Ou seja, o cerco tá fechando, a coisa toda tá se apertando. A tendência é que cada vez menos o libertário, ou aquele que busca o distanciamento do Estado, consiga alcançar tal distanciamento. Não tô falando que é impossível. Só que o cara passa a ter que ter um conhecimento um pouquinho maior, né? Trabalhar com P2P, exchange descentralizada, tomar certos cuidados, né? Principalmente quem for declarar também, tomar certos cuidados, né? Não tô falando que você deve declarar ou deve deixar de declarar, mas você sabe como que as coisas funcionam, né? O que que eu posso e o que que eu não posso dizer aqui. E o que acontece é que as corretoras de criptomais já repassam todos os dados pra Receita Federal. Só que, até o momento, não existem indícios claros de que a Receita Federal tá pegando o que as corretoras passam e cruzando com o que os clientes falam. E eu digo isso por quê? Porque a Receita Federal tá uma zona. E não dá pra entender muito bem o mercado das criptos. Igual, quando eu falo aqui pra vocês, ó, pessoal, eu tenho 50% do meu capital em Bitcoin, 10% em Avalanche, 5% em Ethereum, 5% BNB, 5% Cardano, eu falo isso, mas de maneira arredondada. Por quê? Porque, às vezes, o Ethereum sobe 10% e o Bitcoin cai 5%. E Avalanche fica estagnada. E daí, no fim das contas, não é mais essa porcentagem. Então, existe uma oscilação tão grande, tão grande no mercado das criptomoedas, e você fazer o trade entre criptos, colocar a moeda fiduciária no meio, é uma bagunça tão doida, que não é tão simples assim fazer o cruzamento de dados, tá? Então, a Receita Federal tá lá se descabelando e tentando resolver esse dilema. Como que eu vou arrancar o dinheiro dos trouxos? Então, eles estão, aos poucos, se organizando e estabelecendo melhor os padrões dos quais os idiotas têm que declarar as criptomoedas. E eles, aos poucos, estão conseguindo. E, aos poucos, o cerco vai se fechando pra todos nós. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais. E, aos poucos, o cerco vai se fechando pra todos nós.